O que você ia falar do... Você acha que o Galvão chamou o Neymar de idiota mesmo? Acho que sim. Ah, cara, se eu tivesse que me desse um milhão e falar você tem que apostar assim ou não, eu apostaria que sim. Eu apostaria sim. Mas ele pode ter tretado com o produtor e a gente está... Só sai um idiota. Mano, ele não se pronunciou. Cara, eu acho que se ele se pronunciar, eu acho que é pior, né? Também acho. Eu acho que ele está justificando alguma coisa. O Neymar mesmo não falou nada, acho que só a irmã do Neymar falou. Eu vi a irmã dele falando. Com todo respeito, esse caso é irrelevante, porque os caras que estão na situação é ele e o Neymar. Só que o que mostra quando a irmã do cara fala, mostra que chegou e incomodou. É. Mostra que a informação chega e incomoda, entendeu? É. É, cara. É que não deve ser legal também, né? Porra, mano, imagina. É, mas vocês acham o quê? Que o Galvão deveria ter se pronunciado ou ter ligado para o Neymar? Porque deve ter o telefone do Neymar. Eu acho que o Galvão tinha que ter... Eu acho que se pronunciar não, porque a Globo é um canhão tão gigantesco, que aí você... É, é aquilo, mano. Traz o holofote para o que não precisa. É. A treta do Galvão e do Neymar. Não, acho que se o... É isso, cara. O Galvão acha que, tipo, puta, fiz merda. Liga para o Neymar, mano. É o que eu falo do Douglas Luiz responder o Neto. É a mesma coisa, cara. Não tem. E não tem. Não tem. Obrigado.